Meu amor, esses últimos meses foram tão intensos, foram meses de estresse, meses de checar a previsão do tempo de minuto em minuto, de amnésia para casamento, tudo para chegar aqui, nesse momento, para estar aqui e dizer sim para você na frente de todo mundo. E desculpa se o meu voto não for tão romântico quanto o seu, eu juro que eu tentei, eu vi vídeos e mais vídeos, eu ouvi as músicas mais fofinhas do Spotify, até pedi ajuda eu tentei. Eu não tinha ideia de que um dia eu ia me casar, mas quando você foi chegando, essa ideia veio chegando junto, junto com o seu sorriso, com a sua barba ruiva e com o seu jeito de sempre ver o lado bom das coisas. A gente dizia que não queria nada sério, a gente até tentou fingir que não era com a gente, mas não teve como. E eu prometo que eu vou continuar jogando Candy Crush com você até a gente ficar velhinho, com os nossos filhos e netos ruivinhos, juntas de fase em fase. Você tá bom? Música 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 Música